A gente fala que a geografia estuda tudo, estuda tudo que está no espaço. Então ela estuda a geografia econômica, a gente tem o lado econômico, o lado urbano, o lado rural. A gente tem também a parte mais física, que seria a geomorfologia, pedologia e hidrogeografia. Então a gente fala que a geografia estuda tudo, tudo que está no espaço, tudo que envolve o homem e a natureza. Bom, o profissional formado em geografia pode dar aula no ensino básico, no fundamental e no ensino médio. E também, depois do mestrado, do doutorado, dar aula no ensino superior. Além disso, ele pode se especializar em alguma área, como geografia urbana, geoprocessamento, climatologia, educação, enfim. E trabalhar no Instituto de Pesquisa, o INPE, o IBGE, secretarias e prefeituras. O que a UFSCar Sorocaba oferece, que lhe torna única no estado de São Paulo, é uma atuação específica na formação do professor de geografia, no qual atividades práticas, pensando na atuação do estagiário, do aluno, em sala de aula, através também de projetos de professores, orientadores, no estágio, que permitem com que o aluno esteja bem próximo à realidade da escola. Independente se é uma escola pública ou uma escola privada. Mas o aluno consegue estar próximo a essa realidade do ensino público, aqui, principalmente, no estado de São Paulo. Os alunos atuam com, por exemplo, produzindo iniciação científica, que é um mecanismo ainda na graduação para discutir um pouco metodologia e formas de construir conhecimento através da pesquisa científica. As atividades de ACIEP, que são atividades de extensão, por exemplo, trazendo professores da rede pública e, em particular, de Sorocaba, região, para interagir com os alunos e alunas do curso, dos vários cursos, inclusive, mas, sobretudo, de geografia, atividades de formação que são importantes nessa construção, o que a gente chama de formação acadêmica. O mercado de trabalho, hoje, ele se concentra mais em ser professor, na parte da educação, então, a maioria das vagas de emprego de geografia são voltadas para essa área, mas a gente encontra também muita área de pesquisa e, principalmente, ligado a geossistemas, que seria fazer mapas, o georreferenciamento, fazer mapas, fazer mapeamento de algumas regiões, então, essas duas áreas são as principais hoje no mercado de trabalho, a educação e o georreferenciamento. A área de educação é gigantesca, né, então, teoricamente, é para ser uma área que não falte emprego, mas a gente depende muito dessas questões políticas e tal, então, a geografia também ensina um pouco a lutar por essas questões políticas, então, acho que é o principal ponto, hoje, é que a gente tem área, mas a gente tem que continuar lutando para manter essa área, continuar lutando para manter essa oportunidade de ser empregado. O nosso projeto, ele busca formar um professor com análise crítica da realidade, buscando entender essa realidade, né, a realidade do mundo em que ele vive, no contexto que a gente vive, né, e um dos enfoques do nosso projeto é primar pela pesquisa, pesquisa, então, a gente tem muito essa preocupação que o aluno, ele possa ser um professor formado de geografia, mas que não seja o reprodutor do conhecimento, mas que seja produtor do conhecimento, né. O que eu gosto mais do meu curso é a diversidade que ele traz, então, esse negócio de a gente não descola o humano da natureza, e nem a natureza do humano é a coisa que eu mais gosto no meu curso, né, a diversidade, a forma que a gente consegue associar o que é o econômico, o que é o cultural, e passar isso para o estudante, né, mesmo que, às vezes, na escola a gente segue muito aquela geografia tradicional, que mexe com mapas, com cartografia em si, e, ao mesmo tempo, isso vem mudando e a gente consegue trabalhar hoje mais a realidade dos estudantes, né. Porque a geografia nada é, se você trabalhar a realidade de cada um, e que ele traz a sua bagagem para dentro das escolas, e como a gente consegue transformar isso em ciência. Eu, particularmente, gosto muito do curso ser uma licenciatura, porque eu vim procurando mesmo licenciatura em geografia, porque eu quero ser professora, mas eu acho que, pelo curso ser de licenciatura, ele procura alunos que ainda acreditem na educação, principalmente na educação pública brasileira. Então, eu acho que, atualmente, é muito difícil você lidar com a educação e com a educação em humanidades. São áreas bem desvalorizadas. Então, eu gosto muito que o curso seja de licenciatura, porque acho que a gente tem que acreditar sempre no potencial transformador da educação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto